Mas a minha intenção é de provocar em você um espírito de urgência. Não temos tempo a perder. Nós precisamos deixar a nossa vidinha de lado. Vamos nos alistar nesse exército. Vamos reaver um encabeçamento de Cristo. Começando na minha casa, começando na igreja, começando nas pessoas do meu relacionamento. Através da pregação do evangelho, através da pregação da palavra. Estabelecer paz. O seu casamento precisa ter paz. A sua família precisa ter paz. A sua igreja precisa ter paz. Para você poder levar essa palavra, levando paz e justiça e alegria. Para todos que estão à sua volta. É assim que se estabelece o encabeçamento de Cristo. Estamos com pouco tempo. Voltando para Apocalipse 12. Versículo 2 é achando-se grávida, grita as dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. Essa mulher, nesse momento da era da igreja, ela já passou por esses 20 séculos de idas e vindas. Deus está na hora, irmãos, de dar à luz. Dar à luz o quê? Dar à luz um filho varão. E o filho varão representa Sião. O filho varão representa os que se colocam do lado de Deus. Os que de forma generosa se atendem à convocação. São esses exércitos de jovens santos que se colocam agora para lutar pelo reino de Deus aqui na terra. Então, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu. Eis que um dragão grande e vermelho com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças dez de Ademo. Isso tudo também, o anticristo tem tudo isso. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, a terça parte dos anjos. Seguiram a sua rebelião, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, esses anjos já foram lançados para a terra para perturbar, para causar dano maior na rebelião contra Deus. Tanto é que vocês se lembram que Daniel teve que lutar contra o rei, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia. Quer dizer, e quem veio a sua ajuda foi o Miguel, o anjo Miguel. Então, esses principados potestados estão atuando aqui na terra. E esse dragão, ele não se importa com a grande maioria dos membros da mulher, da igreja, do povo de Deus, que são mornos, que são superficiais, que não se preocupam com a vontade de Deus, não lutam pela vontade, não pagam preço a negar a si mesmo, não pagam preço para seguir o Cordeiro. Com esses, o diabo não se preocupa, ele se preocupa com aqueles que estão levando a cabo a vontade de Deus. Por isso, irmãos, eu dei aquela mensagem sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é o Sião, são os vencedores, é o filho varão que se preocupam com a vontade de Deus nessa última era. E nós vamos trazer o reino de Deus de volta. E Satanás, ele está de olho em nós, está de olho em quem, né, pode fazer diferença. Mas, por outro lado, irmãos, não tenha medo, não, tem gente que tem medo, puxa vida, se eu virar o alvo de Satanás, ele vai me perturbar. Não, você está na mão do Senhor. O Senhor está acima, né, nas regiões celestiais, acima de todo o principal de potestade. Tudo já está debaixo dos seus pés. Então, não tenha medo, vamos ficar do lado de Deus. E aí, no versículo 5, Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Esse reger as nações é apacentar as nações, é governar cuidando das nações como rebanho de Deus. E o seu filho foi arrebatado para Deus, né, para Deus e até o seu trono. Portanto, irmãos, Deus, de um lado, precisa desse exército que você atenda essa convocação de forma generosa, né, E você possa lutar do lado do Senhor, porque o filho varão é a parte forte da igreja Que luta pela vontade de Deus, para restabelecimento do reino de Deus aqui na terra Representado pela fortaleza de Sião e a igreja representada por Jerusalém Em todas as gerações, todas as épocas, irmãos, sempre houve vencedores que lutaram pelo reino de Deus E nós somos os trabalhadores de última hora E nós, a nós está encarregado encerrar essa era Portanto, a nossa luta vai ser ainda mais ferrenha, mais forte Mas, irmãos, não tenha medo, não Mateus 24 Eu vou ler desde o versículo 37 Volta lá para 37 Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam Casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos Assim será também a vinda do Filho do Homem Essa é a vinda secreta Ele vem para arrebatar o Filho varão Essa vinda secreta do Senhor, ele vem para arrebatar os que... Aqui diz, então, dois estarão no campo Um será tomado e deixado o outro Duas estarão trabalhando no moinho Uma será tomada e deixada a outra Portanto, vigiai Porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor Vamos vigiar Vamos lutar do lado do Senhor Vamos viver debaixo do encabeçamento de Cristo Vamos levar paz para onde nós fomos Onde passarmos e levarmos a palavra da paz A palavra da justiça De alegria no Espírito Santo Mas considerar isto, 43 Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa Por isso, ficai também vós apercebidos Porque a hora em que não cuidais o Filho do homem virá Essa vinda é a vinda secreta Lucas 12 registra a mesma coisa, mas eu vou ler Lucas 12, versículo 40 Ficai também vós apercebidos Porque a hora em que não cuidais o Filho do homem virá Então, Pedro perguntou Senhor, profere-se essa parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente A quem o Senhor confiará os seus conservos Para dar-lhes o sustento a seu tempo Bem-aventurado aquele servo A quem eu, o seu Senhor, quando vier achar Fazendo assim Verdadeiramente vos digo Que lhe confiará todos os seus bens Portanto, irmãos Vigiar não é vigiar só por você É vigiar pelos conservos que o Senhor encarregou a você As pessoas que ainda precisam ouvir o Evangelho As pessoas que precisam receber o Evangelho do Reino Através da palavra, da comportagem Através da nossa transmissão Muitas pessoas que ainda precisam ser apacentadas por você Pastoreadas por você Sejam os que já estão na vida da igreja ou não Nós precisamos ser esses que são servos prudentes Fieis e prudentes Isso é o significado de vigiar